Olá pessoal, o nosso amigo Roberto Ribeiro, meu xará Roberto Ribeiro, lá de Minas Gerais, mandou para mim um e-mail, ele me fez a seguinte pergunta, plantei pimenta dedo de moça, fiz toda a edubação correta, ela cresceu bastante, ficou muito grande, mas perdeu totalmente a ardência. O que é que aconteceu? Então eu vou explicar para vocês por que que isso acontece. Vou abrir aqui, já tem umas abertas ali no prato, mas vou abrir essa pimenta e mostrar para vocês. O que faz a pimenta arder é essa película que fica junto com a semente que nós chamamos de placenta. É nessa película que se concentra a grande quantidade de capsaicina que é o que faz a pimenta arder. Então é nisso aqui que se concentra a ardência da pimenta. Se vocês prestar atenção nessa daqui, eu já até tirei a placenta, vocês vão notar o grande espaço que tem entre a placenta e o corpo da pimenta. Acontece o mesmo que acontece com o pimentão. O pimentão é uma pimenta também, mas quando a gente abre o pimentão, você vê que só tem uma pouquinha quantidade de placenta aqui em cima, que a gente normalmente tira, separa e joga fora. E aí essa pimenta dedo de moça, que já tem uma característica de não arder muito, com o crescimento exagerado, ela vai tomar a aparência do pimentão, o mesmo sabor do pimentão. Vou mostrar aqui para vocês uma pimenta bode. Não sei se eu vou conseguir focar direitinho aqui, mas notem que a placenta dessa pimenta, a placenta envolve toda a pimenta, portanto ela é bem mais ardida do que essa. Então está aí que está respondido. Sobre a capsaicina, que ela é muito benéfica à nossa saúde, eu vou fazer um outro vídeo para explicar isso melhor. Mas espero, o xará, que você tem entendido. Mas você pode aproveitar essa pimenta aqui, do jeito que ela está aqui, sem a placenta grande dessa maneira, pode fazê-la frita, pode fazê-la como condimento. Enfim, mas ela realmente perde a ardência, porque a quantidade de placenta dela é muito pequena. Tá bom? Quanto mais, eu vou fazer um outro vídeo melhor, falando um pouco mais sobre pimenta. Mas compartilhe esse vídeo, favorita ele, deixa o seu like aí para o canal crescer e espero ter respondido a sua pergunta.